E essa vai pra galera das estradas, bora nessa? Só vou fazer a roupa com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a roupa com ela Ela não vai ganhar Eu não vai ganhar Ela não vai ganhar Eu não vai ganhar Quando eu chego lá em casa Só vou fazer a roupa com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a roupa com ela Da boca da minha mulher Sai que eu não vai ganhar E hoje vai rolar uma briga Quando eu chego lá em casa Depois da briga chego bem pertinho Ela no chão com ela de vezinho Ela vem minha praça Sempre assim Ela não vai ganhar Eu não vai ganhar Ela não vai ganhar Eu não vai ganhar Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a roupa com ela E quando eu chego lá em casa Depois da briga que chega bem pertinho Eu chão lá em casa Eu vou fazer a roupa com ela Ela não vai ganhar Eu não vai ganhar Eu não vai ganhar Eu não vai ganhar Ok?